Bom dia pessoal, eu sou a Nathalie Stark, gerente de canais e parcerias da Total PES. Estou falando hoje, segundo dia de evento, o Conar, desde o nosso stand, entrevistando um convidado super especial, que é o Guixi Gomes, vice-presidente da Flash. Um prazer estar com você hoje, Guixi. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, a gente já é parceiro aí há alguns anos. Então eu queria saber de você, como que você vê que a nossa parceria tem impactado e fortalecido a estratégia de negócios da Flash? Para a Flash, eu sempre gosto de brincar que a Total PES é o nosso nono benefício, né? A gente oferece hoje benefícios de oito categorias diferentes. E hoje o parceiro estratégico que temos, que não é a Flash, sem dúvida alguma, é a Total PES. Complementa muito o nosso produto, o nosso produto complementa a Total PES. Já estivem construindo aí um caminho muito bom nos últimos anos e, obviamente, no futuro ainda vamos continuar evoluindo juntos super bem. Do ponto de vista do valor agregado, né? Dos produtos combinados, como que você vê que os produtos têm somado valor diferenciado para as empresas, né? Que hoje vocês estão levando essas soluções em conjunto. Eu gostaria de responder enfocando desde duas perspectivas. Uma delas é, obviamente, incrementando o poder de escolha, né? Hoje em dia não faz mais sentido não perguntar para o colaborador a necessidade de ler nesse momento e customizar o máximo possível a oferta de benefícios. Adicionando um benefício como Total PES ou o resto dos benefícios que já a Flash oferece, como vai a alimentação, reflexão, mobilidade, etc. Damos mais poder de escolha para o EJH e, portanto, para o colaborador. E, adicionalmente, também gosto de comentar que, entre os dois, a gente compõe mais estratégicamente a palavra benestar. A gente cuida de categorias como é o benefício alimentar, a cultura, a farmácia. Vocês cuidam de tudo que tem a ver com a atividade física e, portanto, indiretamente também mental. E, portanto, os dois complementamos holisticamente a palavra benestar. Então, acho que uma sinergia super completa ao que oferecemos em conjunto Total Páscoa e a Flash. Ótimo. E, finalmente, como que você vê o futuro aí dessa parceria que já vem forte de vários anos, mas daqui pra frente, como que você vê a perspectiva da Flash em relação a essa parceria? Continuar um pouco que vale até agora, eu acho que construir, continuar construindo aí a quatro mãos essa palavra benestar e mecendo nas métricas mais estratégicas de EJH. A parceria em conjunto potencializa engajamento, atração, satisfação do colaborador, retenção, que são as preocupações e os pilares, mas sabe que o EJH, o NJH mais estratégico, está atacando. Então, sem dúvida, a gente tem aí um caminho pela frente muito forte para continuar aí mecendo nessas métricas mais estratégicas. Perfeito, excelente. Muito obrigada pela sua participação. Estou super feliz de ter tido a oportunidade de conversar com você e bom evento. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos.